Os sais de bário, especialmente o sulfato de bário, quando aplicados por vioral e devido a sua baixa solubilidade, aumentam o contraste para os raios-x. O diagnóstico médico do sistema digestivo é muito usado por esse motivo. Considerando-se que foram reagidos 7,10⁻⁵ moles, moles é um jeito antigo de falar mol, de coleto de bário com quantidade equivalente de sulfato de sódio em água destilada, suficiente para completar 1.000 ml, calcule a massa de BaSO₄ produzida se o precipitado foi filtrado e seco. Então vamos ver uma coisa, ele deu para mim o coeficiente de solubilidade do meu camaradinha sulfato de bário. Então o que acontece? Vamos começar por esse cara aí. O meu sulfato de bário é usado como contraste porque ele é pouco solúvel, então o bário não vai solubilizar e vai traçar, vai marcar a região que vai absorver o raios-x. Então ele consegue traçar todo o caminho do líquido, do contraste pelo seu sistema digestivo. E aí o que acontece? O KPS dele é muito pequenininho, é 10⁻¹⁰, beleza? O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que eu vou pegar aqui então o KPS e o produto do que é solúvel, o bário e o sulfato, tem que ser igual a 10⁻¹⁰, beleza? Então vamos lá. Ele pegou 7⁻¹⁵ mol de BaS², agora vamos para a parte real do exercício aqui. Ele pegou BaS², que é solúvel e botou para reagir com sulfato de sódio, que é solúvel. Isso aqui vai formar BaS², que é insolúvel, mais 2NaCl, que é solúvel. Mas a reação de dupla troca é o que acontece, né? Porque é uma reação que forma um produto menos solúvel, um precipitado. Belezinha. Aí, o que aconteceu? A parte boa. Ele reagiu 7⁻⁵ mol de Cloreto de BaS² em quantidade equivalente de Na₂SO₄. Então, o Na₂SO₄ estava sobrando ali, ou estava em quantidade pau a pau. É, pau a pau. 7⁻⁵ mol, equivalente a isso. Para completar, 1.000 ml. Quando ele fez isso, então, o que vai acontecer? A informação relevante é você notar que aqui eu tenho 7⁻⁵ com uma concentração de BaS²⁺ e 7⁻⁵ com uma concentração de SO⁴²⁻. Sacou? Em mol. Beleza. O que isso vai me ajudar, então? Mano, eu posso pegar a expressão do KPS e fazer aquilo que a gente chama de calcular o QPS. O que é o QPS, mano? O QPS é quando eu calculo uma situação fora da situação de equilíbrio. Eu quero saber se vai precipitar alguma coisa aqui. Então, vamos ver. O QPS é a mesma coisa do QPS, só que é uma situação que eu não sei o que vai rolar. Vou ter BaR²⁺ e Sulfato²⁻. Então, o QPS vai dar quanto para mim? Vai dar 7⁻⁵ de BaR, 7⁻⁵ de Sulfato de BaR. Então, esse QPS vai dar 14⁻⁻¹. O quê? Na verdade, é mal por it², né? Eu vou escrever unidade, vou deixar sem unidade mesmo. 14⁻¹⁻¹. Beleza? Então, o que acontece aqui é o seguinte. Nessa situação, eu vou formar, eu tenho certeza que eu vou formar um valor acima do QPS. Então, isso já me garante uma coisa. aqui, se o QPS se o QPS é maior que o QPS, há precipitação. Então, sei que ele falou lá que vai produzir um final, um pó, que vai ser filtrado. Então, ótimo. Eu sei que vai ter que sobrar uma quantidade. Se isso é verdade, aí eu posso partir para outro lado. Eu posso fazer uma análise mais criteriosa aqui. Porque, olha só, se eu vou formar 710⁻⁵ se eu vou reagir, na verdade, 710⁻⁵ mol de BACL2 com 710⁻⁵ mol de Na2SO4, eu tenho que formar quanto de sulfato de bar? Eu tenho que formar 710⁻⁵ mol desse cara e aqui forma 1410⁻⁵ mol. E aí que vem a coisa legal, galera. Como é que eu vou checar a brincadeira, então? Primeiro, eu sei que vai precipitar. Eu sei quanto vai formar de bario. Agora, eu tenho que saber se essa quantidade de bario aqui vai ser solúvel ou não. Então, como é que eu vou fazer na parada? Eu já sei que não é solúvel, né? Mas eu consigo prever uma coisa legal. Eu sei a quantidade de bario que eu tenho já de cara. Então, eu sei quanto que vai ter de íons bario e íons sulfato. Eu consigo prever a solubilidade que vai ter de sulfato de bario. A solubilidade é muito fácil. Eu acho aqui por cima. Se eu pegar o KPS aqui que é 10⁻¹⁰ e fizer que ele é igual a sei lá quantidade de sulfato de bario e solução tem que ser igual, né? X². Eu vou achar que esse X tem que ser igual a 10⁻⁵ mol por litro. Isso é a solubilidade do cara. Então, eu estou vendo de outra maneira e te provando de outra maneira fazendo quase um resumo aqui que se a quantidade de sulfato de bario é maior que a solubilidade também há precipitação. Você pode checar isso pelo KPS, igual eu te mostrei ou por esse cálculo aí. Agora, ele quer que eu calcule a massa de sulfato de bario que vai ter. Ele me deu a massa molar aqui em cima? Deu. Então, eu vou pegar o seguinte, ó. A massa de sulfato de bario vai ser o seguinte. Vai ser 1,3⁷ do bario mais o enxofre que é 32 mais o O que é 16 vezes 4, 64 dá 233, tá? 2, 3, 3 gramas por mol. Então, é o seguinte. Eu sei aqui o quanto dissolve e o quanto não dissolve. Se eu pegar, então, uma brincadeirinha simples aqui, eu vou fazer o cálculo final. Que é o seguinte, ó. Se eu sei que 7,10⁻⁵ é o que eu tenho de sulfato de bario formado e 10⁻⁵ é o sulfato de bario solúvel, é só fazer uma subtração aqui para encontrar. Se o formado é esse, o solúvel é esse, o máximo que solubiliza, quanto que vai sobrar aqui para mim? 7 menos 1 vai dar 6, 10⁻⁵ que é a quantidade de sulfato de bario que vai precipitar. Chique! Só fazer. É 0,00007 menos 0,00001 vai dar 0,00006. Aí, esse cara aqui tem mol. Mol, mol. Se eu fizer esse cara aqui de mol, então, passar para a massa, aí eu vou achar a resposta final. O que quer dizer isso? Ó. 233, né? Que eu falei com você que era a massa molar do cara. Não lembro. Acho que era isso mesmo. 233 gramas é 1 mol de sulfato de bario. Se eu tenho, então, 6, 10⁻⁵ mol como precipitado de sulfato de bario, né? É o que vai ficar seco no final, limpo, bonitinho. Quanto que eu vou ter de grama? X. Aí eu faço 6 vezes 2, 3, 3, vezes a menos 5. Isso aqui vai dar 1.398 vezes 10⁻⁵ grama. Que eu posso chamar de 1,4, mais ou menos, né? Aqui é 10³. Aqui é 10⁻² grama. ou 14 miligramas, aproximadamente. Então, eu só te mostrei que tem várias caminhas de certificar que ele vai precipitar. Mostrando, usando o cálculo do QPS, eu provo que é a precipitação. E aí depois, usando a relação de estequiometria e checando com a solubilidade, eu sei o quanto dissolve e o quanto eu tinha disponível. O quanto tem disponível, o quanto vai ser formado e o quanto dissolve, subtraindo um ao outro, vai me dar o quanto não dissolve. E o quanto não dissolve, eu converto para a massa, chegando na resposta que, para mim, deve ser... Tem letra. Letra C. 14 miligramas. 15 miligramas.